Girando a base, fazendo uma volta de 90 graus, eita, tem coisa aí, olha que coisa aí, Vou eu e e e isso aí, que mostra estranho lá, é sim, enfantinho, porque não sei, Não sei, impossível, ou e desafio que os vidas, O que é isso? O que é isso? O que é isso? Abre o corpo da P&Q E o Sanyuá e o Carraio Paraíba Vamos lá. 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 Vamos lá.